Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam todos de muito boa saúde e que se mantenham assim protegidos. Obrigada, muito obrigada por me voltarem a fazer companhia em mais um vídeo e para vocês que são novos agora no canal, sejam muito bem-vindos e voltem sempre porque eu vou sempre tendo vídeos por aqui, vídeos relacionados com arte e criatividade. Então o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre o meu Bullet Journal de 2021. Eu comecei a fazer Bullet Journal no ano passado pela primeira vez, já andava meio monto a planear as suas vidas desta forma e eu ainda nunca tinha ouvido falar disto. E quando ouvi falar achei que era uma maneira brilhante para mim de unir a criatividade à organização, porque a organização neste aspecto de agenda nunca foi o meu forte e acabava sempre por me esquecer de imensas coisas, deixava papelinhos com anotamentos espalhados por todo lado e falhava imenso nesse aspecto. Então achei que este tipo de organização era excelente para mim, porque podia pôr tudo num sítio só, arrumadinho, organizado, fácil de ver e de procurar e para mim tem resultado muito bem e este ano vou continuar com este método. Então na primeira página resolvi fazer colagens, quero fazer mais colagens e que sítio mais adequado para isso que não o meu Bullet Journal, onde eu posso realmente experimentar cada mês com um estilo diferente, aliás cada dia com um estilo diferente se assim o desejar. Então comecei por fazer mais colagens, fiz esta colagem realmente muito rica, com muitas coisas a acontecerem nestas duas páginas, tenho umas borboletinhas que vocês vão ver no final que até mexem as asas, que eu acho um mimo. O que é que aconteceu? Eu imprimi estas coisas todas, procurei no Google e no Pinterest imagens sem direitos de autor, imagens free, imprimi, mas estava com um problema ali na minha impressora, algumas impressões ficaram um bocadinho mal, ficaram às riscas, então o que é que eu fiz? Agarrei num-me os meus lápis de cor e dei assim um contraste, aproveitei para dar um contraste maior às impressões e tentei disfarçar essas riscas. Ficou com um ar assim também feito à mão e de certa forma como se fossem papéis de embrulho antigos, que às vezes já estão um bocadinho amascados ou até dobrados e perdem a cor em alguns sítios, ficou assim com esse aspecto. Eu achei que ficou muito bem. Aproveitei ali no canto superior esquerdo para mudar um pouco o tom das rosas, que eram mais cor de rosa e avermelhado e eu mudei-as para ficarem assim um bocadinho mais roxo, para condizer mais com a imagem do rosto que eu tinha imprimido para a mesma página. Aproveitei ali no canto superior esquerdo para a mesma coisa. Aproveitei ali no canto superior esquerdo para a mesma coisa. Aproveitei ali no canto superior esquerdo para a mesma coisa. Aproveitei ali no canto superior esquerdo para a mesma coisa. Depois contornei alguns dos elementos das flores, os passarinhos, com a minha caneta de gel preta, para dar ali um bocadinho mais de definição. Escrevi bullet journal 2021 e pus uma etiquetazinha com o meu nome e o meu contacto de e-mail. Não vá eu perder por alguma razão o meu bullet journal e pode ser que a alma caridosa que o encontrar me resolva enviar um e-mail a dizer olha eu encontrei o seu bullet journal. Nesta página achei que ficava bem assim uma mensagem inspiradora para guiar o meu próximo ano. Encontrei esta mensagem algures na internet, não me recordo se foi num vídeo, se foi em alguma imagem, se por acaso sabem de onde é que é a mensagem, digam-me nos comentários que eu ponho a referência na descrição do vídeo porque realmente eu perdi a referência. Eu anotei esta mensagem, aliás adaptei-a um pouco porque eu encontrei a salvo escrita em português do Brasil e então adaptei-a para ser mais ao meu jeito. E escrevia nesta página, vou ler para vocês, olha para a frente, descobre novos caminhos, confia que vai dar certo, estabelece as tuas metas, ouve o teu coração, seja gentil, junta muitos amigos, desfruta de todos os momentos, vive intensamente, seja feliz. Eu acho que são ótimos motos para a vida e então pulos logo aqui no início deste ano para me inspirar assim ao longo do ano. Este layout também é inspirado noutros vídeos que vi, mais uma vez não me lembro porque eu vejo as coisas, ficam-me na cabeça e depois esqueço-me de onde é que vi. Pronto, a ideia não foi original minha, vi isto em algum sítio de fazer assim esta mancha preta com flores em branco, usei a minha caneta de gel da Signo, de seguida tenho o índice. Usei também colagens, uma vez mais, com elementos impressos, como fiz naquela outra primeira página. Aliás, na página anterior da mensagem, o papel onde eu escrevi a mensagem está assim às riscas, o que foi ótimo para escrever como se fosse um papel pautado, mas não é, foram as falhas da minha impressora. Não preenchi logo o índice, claro, porque tinha que continuar a fazer o planeamento do meu bullet journal para saberem que páginas é que realmente iam calhar as coisas. Tive que também numerar todas as páginas porque este meu bullet journal não vem numerado. Vou preencher então o índice no final. O future log, que eu acho sempre muito importante para pôr no início do bullet journal, porque é onde vou fazer uma antevisão de como é que vai ser o ano. O que é que eu costumo pôr aqui? Se eu já tiver eventos marcados para alguma data específica ou para algum mês, posso apontá-los aqui. Vou apontar também aqui os aniversários, aponto os feriados, que dá sempre jeito de saber. E tudo mais que eu souber já de antemão e que é alguma coisa importante para não esquecer ao longo do ano. Neste caso fiz um código de cores e de símbolos em que criei uma bolinha cor-de-rosa que é para marcar os feriados, um presentinho em azul que vai ser os aniversários e um coração amarelo que vai ser os eventos. Se entretanto ao longo do ano eu quiser marcar alguma outra coisa, vou criar outro símbolo ou então acrescento apenas com uma bolinha preta, um pontinho, uma coisa assim. Fiz três meses por página, fiz assim em colunas. Usei a minha caneta de gel preta, que é sempre a minha caneta básica para o bullet journal, porque não passa para o outro lado, é ótima e vê-se muito bem, escreve muito bem. Usei também aguarelas e lápis de cor e usei um pouquinho a caneta de gel branca para fazer ali uma ligeira sombra nos nomes dos meses, que não dá para ver aqui muito bem, mas que faz realçar um bocadinho a palavra, porque só escrita a preto em cima do azul não brilhava tanto. E fiz assim este género de elemento floral, assim muito simples, esta divisoriazinha floral, que é apenas uma linha reta com umas folhinhas meio arredondadas, que é muito simples de fazer, qualquer um pode fazer isto. E fica muito elegante e bonito. Se vocês quiserem reproduzir também nos vossos bullet journals, se for sair, gostava até de os ver, gostaria muito de ver as vossas criações, inspiradas ou não neste, não tem importância. Por isso, se quiserem partilhar comigo, deixem-me nos comentários, que eu verei com todo o gosto e deixarei os meus comentários também. Aqui começo já com o planeamento dos meses, tenho outras páginas soltas e temáticas no meu bullet journal, mas optei por, a seguir ao future log, avançar logo para o planeamento dos meses, das semanas e assim sucessivamente, e deixar essas outras páginas soltas mais para o final do bullet journal. Outra coisa também, que eu ainda não vou fazer agora neste vídeo, porque ainda não tenho os materiais necessários, é colar um pouquinho do washi tape na página inicial de cada mês, com cores diferentes eventualmente, ou mesmo que não venha cores diferentes, depois escrevo a letrinha inicial de cada mês, para no caso no futuro de eu querer ir diretamente para um mês específico, consiga ver assim uma espécie de separadores de marcadores, como temos para os dossiers, ver assim uns pequenos marcadores no bullet journal. Então, eu vou fazer isso com o washi tape, como eu estava a dizer, mas eu encomendei as washi tape no AliExpress e ainda não chegaram, demora sempre imenso tempo. Encomendei um monte de washi tapes lindas e estou ansiosa para que cheguem, mas realmente está a demorar e quando chegarem eu vou fazer esses tais marcadorzinhos em todos os meses. Neste momento, aquilo que eu acho que faz sentido para mim, que eu preciso pôr no meu bullet journal, é realmente uma capa do mês, que eu acho que fica muito agradável e uma vez mais quero fazer sempre uma arte, seja com colagem, seja com outra técnica qualquer. Neste momento, imprimi esta senhora na sua banheira, a cuidar de si, escolhi uma frase que eu acho muito inspiradora, então eu escrevi o meu plano secreto para ser feliz. Incluí aqui um habit tracker, que tem um elemento diferente do ano passado. Em primeiro lugar, eu vou ver se me lembro todos os dias de agradecer. Eu, em geral, tenho muito essa atitude na vida. Eu vejo as coisas, tento ver as coisas sempre com um filtro de... um filtro cor-de-rosa, como eu costumo dizer. Vê-las sempre pelo lado positivo. E já há muitos anos que eu gosto, às vezes, até de fazer aquele exercício, quando saio de casa, de... Descobrir 10 coisas bonitas, buscar a beleza em tudo o que se vê, ou que se sente também. Agora, eu não tenho feito muito esse exercício, então resolvi... é um bocadinho uma adaptação desse exercício, que está agora muito na moda, que é sentir-me grata por alguma coisa todos os dias. Não tenho muito esse hábito, embora, como já vos disse, no fundo vejo as coisas... Ou tento ver as coisas sempre pelo lado positivo, então já é um bocadinho ver o agradável das coisas. Mas agora quero levar esse exercício um bocadinho mais a sério e tentar ser mais rotineira nele. E quero ver se me lembro realmente todos os dias de pensar, de refletir um bocadinho e ver o que é que eu sou grata hoje. Além do óbvio, claro, de ter saúde, da minha família estar bem, de ver a minha família feliz. Pronto, essas coisas óbvias. Além disso, o que é que eu posso agradecer? Humilhante as coisas, mas vou escolher sim uma todos os dias. Coisas pequenas, ver a felicidade nos pequenos momentos, nos pequenos prazeres. Porque no fundo acho que é isso que nos faz felizes. Não é estarmos à espera que uma coisa brutal aconteça e que nos faça ficar eufóricos, porque isso não é perpétuo no tempo, não é? E então as pequenas felicidades é que o são. E eu acho que é esse o truque para nos sentirmos, em geral, felizes. Nas semanas seguintes do mês, o estilo já mudou um pouquinho. Mantive a mesma fonte de letras. Mantive o sítio para apontar do que é que foi grata nesse dia, do que é que me senti grata nesse dia em todos os dias. A lista de compras. Mas fiz pintura com a aguarela, assim umas folhagens em cada letra. Eu achei que ficou muito bonito, muito elegante. Mantive também as liscas com o highlighter, que eu acho que dá um ar muito giro. E ao mesmo tempo ajuda-me também a ver onde é que vou escrever e assim a organizar depois a minha escrita. Fiz umas variações ao longo das semanas. Como vocês já sabem, eu não gosto de fazer a mesma coisa duas vezes. É extremamente complicado para mim. Também as folhagens que desenhei à volta dos dias também mudaram na última semana. Já não escrevi os dias com a mesma fonte. Já escrevi a palavra inteira com letra normal. E já fiz uma folha grande. Pronto, variou aí um pouquinho. Outra técnica artística que me apeteceu muito, muito, muito treinar, aliás, fazer este ano, que já não fazia sei lá há quantos anos, é o gouache. Sempre usei o gouache na perspectiva de que fosse uma tinta, já que era solúvel em água, que fosse uma tinta aproximada à aguarela. Então o gouache tem características completamente diferentes da aguarela e então eu nunca gostei muito de gouache. Provavelmente nunca me explicaram realmente que era uma tinta diferente e que tinha outras potencialidades, outras características e que se pode tirar partido dessas características que podem ser muito bonitas. Então agora, graças a Deus e ao YouTube, tenho visto algumas pinturas com gouache. Também vendo alguns artistas a trabalhar tão bem com gouache e a fazer coisas que eu achei tão bonitas. E pensei, mas eu também quero aprender a fazer isto. Então voltei a comprar gouache. Já comecei mesmo por comprar aqueles gouaches básicos do supermercado da linha escolar, baratuchos. E estou super impressionada e satisfeita. E já fiquei muito contente com a pinturinha que eu consegui fazer aqui, no papel de bullet journal, que tem para uns 90 gramas. Mas que nem sequer ondulou muito, o gouache está a entrar aqui, entrar em força no meu lote de favoritos. Então pronto, podem ver aqui o processo acelerado desta minha pintura. Como esta pintura vai decorar aqui a minha página de menstruação e palpação mamária, então resolvi procurar um tema que tivesse a ver com o universo feminino. Então fui buscar uma flor de lótus, que eu penso que é a mesma coisa que um nanufar. Não sei, se estiver enganada deixem-me aí nos comentários, porque eu não percebo muito flores. E fui escolher a flor de lótus azul, porque tem assim um significado, e fechada ainda por cima, que esta não está completamente aberta, está assim mais para o fechado. Porque tem a ver com um bocadinho de introspecção, de certa forma preservarmos o nosso íntimo. E eu acho que estas páginas é um bocadinho isso, são assim um bocadinho intimistas da mulher. E por isso eu escolhi o nanufar azul, ou a flor de lótus azul, para decorar estas páginas. E foi a minha primeira experiência com guache, eu estou super satisfeita, fiz ali uns toques também com lápis de cor. A seguir reservei aqui duas páginas, para anotar o que produzi em 2021. Isto é um exercício que eu acho ótimo, e que nunca faço. Aliás, ainda não fiz em relação a 2020, e quero fazer ainda no meu bullet journal do ano passado. Que é voltar um bocadinho atrás no tempo, e ver tudo o que produzi durante o ano. Porquê? Porquê esta reflexão? Eu, pelo menos, tenho sempre a ideia de que não faço grande coisa. Que o tempo passa também só ocupada com os afazeres rotineiros que precisamos no dia-a-dia. E que depois, quando se espreme todo o tempo que vivemos, não fizemos nada. E quando eu paro um bocadinho e olho para trás, e vou ver, por exemplo, um dossiê onde eu guardei os meus trabalhos, eu vejo, ah, já não me lembrava que tinha feito isto, já não me lembrava que tinha feito aquilo. E fico com a ideia, ah, mas eu já fiz tanta coisa. Não tinha ideia mesmo, achava que andava aqui um bocadinho a passear pela vida sem fazer nada. Por isso, eu acho muito importante esta reflexão, e ver o que é que produzi de útil, artisticamente, durante o ano. Ou seja, estas páginas são um bocadinho para me consolar, para me confortar, para eu deixar de ter aquela ideia de que ando aqui sem fazer nada. É um bocadinho para ter uma noção real da minha produção artística. No Social Tracker, vou apontar como é que andam as minhas redes sociais em termos de interação, vá, digamos assim, convosco, público, ao longo dos meses e ao longo dos anos, para eu fazer uma análise, o que é que eu fiz este mês, o que é que eu não fiz, o que é que eu tinha feito quando ela estava a crescer mais, para tentar perceber o que é que posso fazer para a coisa resultar melhor. Nesta página e nas seguintes que têm a ver com este assunto das redes sociais, eu mantive um look semelhante, a mesma linha condutora, que é um fundo preto, que eu pintei tudo com a minha canetinha de gel, gastei imenso gel, mas eu até acho piada. É terapêutico este tipo de pintura, temos que riscar imenso e ver o papel mudar de cor, eu acho que para mim é terapêutico, para outras pessoas pode ser até enervante, compreendo isso. Mas estas canetas também não são caras, quer dizer, há de várias marcas, não é? Mas estas em particular que eu estou a usar são da Staples, é um conjunto de quatro, não sei, já de dois euros e tal, ou uma coisa assim, é relativamente barato, rendem imenso, 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 mesmo quando eu resolvo pintar assim páginas inteiras, elas rendem, rendem imenso. Uma vez mais fiz colagem, com aquelas impressões que fiz na minha impressora, que correram um bocadinho mal, como eu já vos disse, então pintei com lápis de cor e fiz também o contorno com a caneta de gel. O lápis de cor também nas folhas, as folhas eram um bocadinho mais verdes, eu alterei-lhes o tom um bocadinho mais para o azul, para condizer melhor com o fundo da imagem da tal senhora, que tem o fundo todo azul, que é um céu estrelado azul atrás dela, e assim eu achei que ficou mais harmonioso. Na página seguinte do YouTube Planner, escrevi as letras primeiro com a caneta de gel branca, mas ela às vezes falha um bocadinho. Ficou assim um bocadinho com um branco um bocadinho transparente, então eu passei por cima com uma caneta que eu tenho da Sakura, que é mais semelhante às Copic. Estas páginas consistem numa tabela muito simples, onde eu coloco o mês, tenho posto o vídeo, a data concreta, e o título do vídeo, ou a ideia do vídeo, para eu depois quando venho aqui ver, saber que temas é que eu já abordei. Tenho mais umas páginas, portanto, que eu calculei que não consigo fazer mais do que um vídeo por semana. É muito raro isso acontecer, ultimamente até com os afazeres das festas, está a ser ainda mais complicado, e tenho semanas que não posto nada aqui no YouTube. Espero que compreendam, que não deixem de vir aqui por causa disso. Vou tentar manter ao máximo a atividade aqui pelo canal, pelo menos uma vez por semana, dar-vos um vídeo, que eu acho pertinente, sempre nestas temáticas das artes e da vida criativa. Depois, tenho também o Facebook Planner, uma vez mais, uma tabela muito simples, com o mês, a data, e o post. e o post.